Chegou mais uma fase de sucesso! Lote certo de volta na cidade! Pra você que busca maior qualidade de vida, com segurança e lazer completo, não perca a oportunidade! Reserva das Figueiras. Lotes a partir de 160 metros quadrados em até 180 parcelas. Venha conhecer o seu novo endereço em Guaratinguetá. Bairro planejado para te proporcionar mais segurança e qualidade de vida. A 10 minutos do centro. Projeto inovador. Feito para você e sua família. Garanta já o seu lote. Acesse o site para maiores informações. Realização. Lote certo urbanismo.